De Várias De Várias De Várias De Várias Com 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 Manga 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 Sentir 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 Limora 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 Escravo 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 Senhor Pregaço 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 Preguiçoso Preguiçoso Conjunto 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 Dobrar 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 De várias De várias Com Com Manga Manga Sentir Sentir Demora Demora Escravo Escravo Senhor Senhor Preguiçoso Preguiçoso Conjunto Conjunto Dobrar Dobrar Registro 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 Vásico Vásico Dúzia 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 Castelo 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Acho 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 Solo 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 Aposta 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 Proveja 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 Registro Básico Básico Dúzia Dúzia Castelo Castelo Em outro lugar Em outro lugar Acho Acho Solo Solo Aposta Aposta Proveja 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 Possível Possível Ansioso 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Empresa 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 Doença 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 Escriturário 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 Cego 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 Tecnologia 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 Cidadão 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 Prática 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 Ainda Ansioso 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 Doença Doença Escriturário Escriturário Cego Cego Tecnologia Tecnologia Cidadão 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 Prática 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 Ainda 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 Bate PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO VALOR 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 Juventuse 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 Documento 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 Aceitar 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 Ample 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 Fundo 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 Impressionar 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 MASTIGAS 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 PÚBLICUM 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 BATE PAPO BATE PAPO VALOR VALOR JUVENTUZ JUVENTUZ DOCUMENTO DOCUMENTO ACEITAR ACEITAR AMPLO AMPLO FUNDO FUNDO IMPRESSIONAR 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 MASTIGAS 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 PÚBLICUM 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 TRIGO 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 DOR 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 TOSSE TOSSE MARINHA 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 ROTA 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 Culpado 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 Fronteira 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 Justa 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 Taxa 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 Comunicar 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 Tosse Tosse Marinha Marinha Rota Rota Culpado 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 Taxa Comunicar Comunicar Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Problema 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 Respeito 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 Batalha 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 Produzir 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 Solta 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 Chão 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 Equilibrar 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 Através 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 Embrulho 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 Um negócio Um negócio Problema Problema Respeito 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 Batalha 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 Produzir Produzir Solta Solta Chão Chão Equilibrar Equilibrar Através Através Embrulho Embrulho Ninho 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 Poema 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 Espero 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 Apesar 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 Louco 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 Cossão 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 Coção Boca Apreta Apertar 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 Fundição 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 Cérebro 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 Graduado 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 Ninho Ninho Poema Poema Espero 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 Apesar 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 Louco Louco Poção Poção Apertar Apertar Fundição Fundição Cérebro 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 Tesouro, exercício, 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 exercício. Além disso, estúpido, estúpido, estúpido. Estúpido, areia, 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 areia. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Remover, remover, remover. Semente, semente, semente. Voz, vaz, vaz, vaz. Objetivo, 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 tesouro, tesouro, exercício. Exercício, além disso, além disso, estúpido, estúpido. Areia, areia, compartilhar, compartilhar. Remover, remover. Semente, semente. Semente, semente. Voz, voz. Objetivo, objetivo. Objetivo. Corrigir, corrigir. Corrigir, corrigir. Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Todo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Espaço 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 Classificação 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 Imagina 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 Atrás 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 Arco 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 Céu Lua Célula Todo Todo Desenho animado Desenho animado Espaço Espaço Classificação Classificação Imagina Imagina Atrás Atrás Arco Arco Recioso Recioso Excavação 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 Carteira Excavação 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 Nação 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 Pertencer 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 Aza 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 Costumeiro 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 Unha 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 Montanha 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 Provista 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 Excavação 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 Carteira Carteira Escopo Escopo Nação 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 Pertencer 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 Asa 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 Costumeiro 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 Unha 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 Montanha 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 Provista 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 Pouco 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 Acidente 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 Preço 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 Soldado 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 Especial 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 Importam 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 Anunciar 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 Menor 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ganho 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 Pouco Pouco Acidente Acidente Preço Preço Soldado Soldado Especial Especial Importam Anunciar 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 Menor Menor Em linha Rita Em linha Rita Ganho 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 Proteger 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 Antigo 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 Surpresa 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 Admitem 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 Machucar 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 Millão Milhão Mulhão Charme Quadra 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 Respiração 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 Queluroso 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 Proteger Proteger Antigo Antigo Surpresa Surpresa Admitem 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 Machucar Machucar Milhão 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 Charme 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 Quadra Respiração Caloroso Evitar 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 A principal A principal A principal A principal Perdoas 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 Caridade Funcionários 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 Bocejar 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 Ninguém. Tampa. 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 Multidão. 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 Salve. 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 Evitar. Evitar. A principal. A principal. Perdoar. Perdoar. Caridade. 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 Funcionários. Funcionários. Bocejar. Bocejar. Ninguém. Ninguém. Tampa. Tampa. Multidão. Multidão. Salve Salve Descobrir 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 Desenjo 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 União 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 Certo 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 Começar 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 Lavanderia 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 Ladra-o. Ladra-o. Adicionar. 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 Estômago. 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 Já. 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 Descobrir. Descobrir. Desejo. Desejo. União. União. Certo. Certo. Começar. Começar. Lavanderia. Lavanderia. Ladra-o. Ladra-o. Adicionar. Adicionar. Estômago Estômago Já Já Joalharia 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 Trimestre 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 Comprimido 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 Líquido 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 Consultório 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 Farinha 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 Vantagem 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 Arrumado 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 Deserto 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 Peça 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 Joalharia Joalharia Trimestre Trimestre Comprimido Comprimido Líquido Consultório Consultório Farinha Farinha Vantagem Vantagem Arrumado Deserto 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 Peça Peça Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Capaz 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 Palácio 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 Operar 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 Talvez 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 Concurso 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 Relação 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 Envergonhado 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 Interesse 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 Travesseiro 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 Algum lugar Algum lugar Capaz Capaz Palácio 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 Operar Operar Talvez 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 Concurso 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 Relação 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 Emmergonhado Emmergonhado Envergonhado Interesse Interesse Travesseiro Travesseiro Alma 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 Forno 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 Aluno 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 Folha 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 Silêncio 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 Trabalho Trabalhos 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 Lacuna 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 Importante 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 Exemplo 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 Casamento 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 Alma Alma Forno Forno Aluno Aluno Folha Folha Silêncio Silêncio Trabalho Trabalho Lacuna Lacuna Importante Importante Exemplo Exemplo Casamento Casamento Prejuízo 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 Grosu 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 Grosso Parece 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 Até 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 Trilho 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Névoa 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 Coragem 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 Corredor 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 Prejuízo Prejuízo Grosso Grosso Parece Parece Até Até Trilho Trilho Em dobro Em dobro Névoa Névoa Seu Seu Coragem Coragem Corredor Corredor Decidir 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 Salgado Salgado Forma 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 Div 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 Difícil 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 Clima 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 Trabalhos 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Animado 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 Vários 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 Decidir Decidir Salgado 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 Forma 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 Devo 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 Difícil 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 Clima 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 Trabalhos 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 Com um ouro Com um ouro Animado 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 Vários 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 Jornal 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 Inimigo 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 Surdo 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 Média 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 Confundir 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lindo 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 Falso 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 Reunçar Mundo Momento 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 Inimigo Surdo Surdo Média Média Confundir Confundir Lidar com Lidar com Lindo Lindo Falso Falso Reunçar Reunçar Momento Momento Legal 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 Alarme 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 Arma Alarme Armane Alarme Arma Alarme 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 Alstream Alame Alarme continuar lançar 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 providenciar 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 Amgrontas Marca 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 Habilidade 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 Legal Legal Alarme Alarme Arma Arma O O Continuar Continuar Lançar Lançar Providenciar Providenciar Amgrontar 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 Marca 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 Habilidade 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 Sociedade 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 Concertar 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 Redação 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 Foco 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 Honra 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 Futuro 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 Picante 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 Desafio 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 Guerra 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 Altura 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 Sociedade Sociedade Concertar Concertar Redação Redação Foco Foco Honra Honra Futuro Futuro Picante Picante Desafio Desafio Guerra Guerra Altura Altura A A A A Tretar 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 Falta 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 Sentindo-me 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 Cancelar 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 Péle 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 Lista 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 Medicum 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 Faz 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 Rab Rabo 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 A A Tratar 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 Falta 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 Sentindo Sentindo-me 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 Cancelar 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 Péle Péle Lista 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 Rabo Cega 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 Masculinum 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 Querida 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 Inferno 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 século 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 solitário 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 sete 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 prémio 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 balanço 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 segue segue masculino masculino querida querida inferno inferno onde onde século século solitário 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 sete 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 prémio prémio balanço balanço sentido 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 Oceano 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 Cripintaro 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 Convidado 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 Reduzir Aparecer 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 Bastante 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 Trovão 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 Rico 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 Cru 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 Sentido Sentido Oceano Oceano Crepinteiro 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 Convidado Convidado Reduzir 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 Aparecer 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 Bastante Bastante Trovão 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 Rico Rico Cru 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 Dívida 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 Eletricum 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 Mente 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 Frase 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 Dentro 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 Nível 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 Repetit 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 Diminuir 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 Gesto Gestu Gesto 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 Gigante 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 Dívida Dívida Elétricum Elétricum Mente Mente Frase Frase Dentro Dentro Nível Nível Repetir Repetir Diminuir Diminuir Gesto Gesto Gigante Vista 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 Companheiro Companheiro Sombra Sombra Capitão 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 Estranho. Estranho. Adolescente. 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 Raiz. 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 Gritar. 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 Troca. 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 Ingenaar. Ingenaar. Enganar. Enganar. Vista. Vista. Companheiro. Companheiro. Sombra. 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 Capitão. Capitão. Estranho. Estranho. Adolescente. 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 Raiz. Raiz. Gritar. Gritar. Troca. troca enganar enganar personalizadas 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 elogio 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 servir 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 complexo 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 Conversação 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 Tempestade 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 Maneira 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 Melhores 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 Campo 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 Fio 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 Personalizadas 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 Elogio Elogio Servir 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 Complexo Complexo Conversação Conversação Tempestade 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 Campo. Fio. Fio. Divididos. 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 Planeta. 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 Rocha. 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 Talento. 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 Tal. 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 Gea. 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 Pousada. 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 Brigo. 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 Perigo Experimentares 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 Tarefa 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 Dividir Dividir Planeta Planeta Rocha Rocha Talento Tal 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 Guia Guia Pousada Pousada Perigo Perigo Experimentares Experimentares Tarefa 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 Escalar 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 Fluxo 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 Abaixo 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 Liberdade 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 Física 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 Comparecer 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 Início 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 Diferente 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 História 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 Agulha 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 Escalar Escalar Fluxo Fluxo Abaixo Abaixo Liberdade 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 Física 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 Comparecer Comparecer Início 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 Diferente 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 História História Agulha 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 Queimar 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 Suceder 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 Maconha 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 Aceita 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 Diligente 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 Riqueza 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 Brilho 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 Batida 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 Abençoe 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 Salário 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 Queimar 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 Suceder 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 Maconha Maconha Aceita 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 Diligente 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 Riqueza Riqueza Brilho 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 Batida 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 Abençoe 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 Salário Salário Maçante 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 Entre 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 Real 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 Ansioso 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 Aldeia 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 Padronizar 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 romântico 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 razão 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente realizar 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 maçante 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 entre entre real real ansioso 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 aldeia 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 padronizar padronizar romântico 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 razão 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 o suficiente o suficiente realizar realizar droga 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 Po 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 Kufthaven 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 Grande Horror 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 Excelente 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 Imposto 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 Entrada 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 Personagem 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 Droga Droga Pó Pó Confortável Confortável Ferramenta Ferramenta Grande Grande Horror Horror Excelente 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 Imposto Imposto Entrada Entrada Personagem Personagem Em vez de Honesto 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 Ferver 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 Nós 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 Inseto 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 Prazo 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 Região 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 Em 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 Mordida 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 Lá 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 Em vez de Em vez de Honesto Honesto Ferver Ferver Nós Nós Inseto Inseto Prazo Região Região Em Em Mordida 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 Lá Lá Concha 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 Colina 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 Nunca 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 Especialmente 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 Ária Piloto 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 Sibonets 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 Vizinho 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 Aventura 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 Falhou 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 Concha Concha Colina Colina Nunca 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 Especialmente Especialmente Ária Ária Piloto 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 Cibonets Cibonets Vizinho 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 Aventura 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 Falhou Falhou Cruz 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 Repolho 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Comunidade 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 Feliz Gramática 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 Luta 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 Perceber 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 Sólido 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 Repolho Repolho Quadro Armação Quadro Armação Comunidade Comunidade Debaixo 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 Feliz Feliz Gramática 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 Luta 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 Perceber Perceber Sólido 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 Retorna 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 Uniform 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 Relativo 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 Departamento 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 Golpe 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 Numeaz 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 Morto 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 Calor 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 Costa 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 Eceito 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 Retorna Retorna Uniforme Uniforme Relativo 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 Departamento Departamento Golpe 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 Numeaz 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 Morto 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 Calor 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 Efeito Efeito Examinar 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 Deslizar 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 Carregar 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 Lidar 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 Alvorcer 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 Culpa. 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 Juiz. 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 Superfície. 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 Médio. 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 Examinar. Examinar. Deslizar. Deslizar. Carregar. Carregar. Lidar. Lidar. Alvorecer. Alvorecer. Expressar. Expressar. Culpa. 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 Juiz. Juiz. Superfície. Superfície. Médio. Médio. Cement. 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 Adulto. 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 Amostra. Adulto. Amostra. 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 Entirar. 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 Templo. 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 Templo Curioso 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 Língua 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 Significar 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 Tiro 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 Educado 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 Semente Semente Adulto Adulto Amostra Amostra Enterrar Enterrar Templo Templo Curioso 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 Língua Língua Significar 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 Tiro 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 Educado 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 Poder 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 Depressivo 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 Cansado 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 Contato Roubar 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 Relaxar 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 Preparar 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 Recuperar 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 Procurar Propriedade 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 Explicar 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 Poder Poder Depressivo Depressivo Cansado Cansado Contato Contato Roubar Roubar Relaxar Preparar 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 Recuperar Recuperar Propriedade Propriedade Explicar 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 Grau 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 Júnior Pêcoc Morango Partida 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 Cintura 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 Hábito 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 Impostar Impostar Empostar Empostar Derrotam 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Que diz respeito? Que diz respeito? Grau Grau Júnior Júnior Pacote Pacote Morango Morango Partida Partida Cintura Cintura Hábito Hábito Emprestar Emprestar Derrota Derrota Que diz respeito? Que diz respeito? Remédio 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 Desapontado 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 Lei 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 Propósito 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 Senior 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 Experiência 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 Cebola Suola 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 Amizade 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 Pol 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 Amizade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Remédio Remédio Desapontado Desapontado Lei Lei Propósito 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 Senior Senior Experiência Experiência Academia Cebola Cebola Partos Amizade Amizade Pol Pol Meio ambiente Meio ambiente Possivelmente 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 Enquanto 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 Promessa? Promessa 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 Universidade 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 Ativo 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 Vazo 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 Tribunal Tribunal Preders 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 Nete 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 Pô-lo. 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 Possivelmente. Possivelmente. Enquanto. Enquanto. Promessa. Promessa. Universidade. Universidade. Ativo. Ativo. Vaso. Vaso. Tribunal. Tribunal. Pra ver. Pra ver. Natureza. Natureza. Pô-lo. Pô-lo. Vizão. 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 Local. Local Plano Vista Aplique Aplique Reclamar 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 Ordem 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 Rápido Ferro 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 Local Local Plano Plano Vista 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 Aplique Aplique Reclamar 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 Ordem 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 FACTO 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 RÁPIDO RÁPIDO Ferro 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 Solteiro 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 LAMA 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 MARÇO 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 TORÇÃO 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 LÓGICO 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 Crescer 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 Verdade 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 Diário 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 Ângulo 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 Solteiro Solteiro Exército Exército Lama Lama Março Março Torção Torção Lógico Lógico Crescer Crescer Verdade 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 Complicado. 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 Erro. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Mobília. 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 Nenhum 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 Perfeito 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 Maravilha 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 Librar 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 Militares 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 Educar 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 Complicado Complicado Erro Erro De fato De fato De fato Mobília 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 Nenhum 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 Perfeito 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 Maravilha 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 Militares Militares Educar Educar Sofra 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 Esforço 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 Discutir 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 Acordado 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 Desenvolve 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 Dúvida 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 Juntz 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 pressione 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 filme 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 competir 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 desofra desofra esforço esforço discutir discutir acordado acordado desenvolve desenvolve dúvida dúvida junte-se junte-se pressione pressione filme filme competir 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 temperatura 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 quando 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 Transmissão 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 Ilha 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 Obedecer 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 Adormecido 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 Multiplicar 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 Movimento 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 Inteligente 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 Igual 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 Temperatura Temperatura Quando Quando Transmissão Transmissão Ilha Ilha Obedecer 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 Movimento Inteligente Inteligente Igual Igual Criu 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 Informar 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 Subir 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 Campanha 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 Necessário 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 Solto Solto Orgulhoso Que vale a pena? Hospedeiro 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 Grosseiro 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 Criou 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 Informar Informar Subir Campanha Campanha Necessário Necessário Solto 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 Orgulhoso Orgulhoso Que vale a pena Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Hospedeiro 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 Sem 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 Resposta 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 CONDUZIR COMUNITAR TRUQUE TRUQUE DIFICILMENTE 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 CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM ADIENTE 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 DOBRA 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 CAPÍTULO 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 Resposta Conduzir Conduzir Comunitar Comunitar Truque Truque Dificilmente Dificilmente Confiar em Confiar em Adiante Adiante Dobra Dobra Capítulo Capítulo Estrutura Estrutura Elementar 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 Resultado 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 Sair 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 Viagem 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 Difundido 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 Faculdade 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 Levantar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cheveiro Estrutura Estrutura Elementar Elementar Resultado Resultado Sair Sair Viagem Viagem Difundido 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 Faculdade 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 Levantar Levantar Pedir emprestado Pedir emprestado Ataque 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 Lixo 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 Muito pequeno Muito pequeno muito pequeno muito pequeno Despertar 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 Peso 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 Salto 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 Tender 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 Comércio 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Conquistar 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 Lixo 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Despertar 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 Peso 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 Salto 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 Tender 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 Comércio 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Conquistar 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 Depertar Reparar 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 Acima 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 Tímido 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 Vermelho 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 Muito 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Anjo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Cultura 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 Vela 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 Repar Acima Acima Tímido Tímido Vermelho 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 Muito 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 Em vez Em vez Em vez Anjo Anjo Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez vela vela